Pessoal, vai ser votado hoje na Câmara dos Deputados um projeto sobre o ICMS cobrado nos estados e eu fiz o pronunciamento da presidência da Comissão de Educação, que eu quero que vocês assistam e depois, no final, vou fazer uma explicação sobre exatamente o que se trata essa medida que eu tô falando. Antes de iniciar a deliberação, há alguns requerimentos sobre a mesa, dois pedidos de inversão de pauta. Eu queria fazer uma comunicação da presidência em relação ao projeto em tramitação em plenário hoje na Câmara dos Deputados, que é o projeto do ICMS. O Senado fez uma modificação em relação ao projeto para que haja reposição do Fundeb, para que os recursos da educação básica não sejam cortados e acredito que seja de interesse de toda a comissão que haja a manutenção desses recursos. A gente tem problemas estruturais na educação básica em todos os estados. A evasão escolar triplicou, o analfabetismo chegou a 40%. As escolas estão tendo dificuldades até para adquirir merenda. Os repassos da União não são reajustados já há alguns anos. Os repassos hoje, salvo engano, são de cerca até de menos de R$ 1,00 por aluno para merenda, assessoria que não me deixa mentir, para merenda escolar, de creches e do ensino básico de maneira geral. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão. Isso é uma questão suprapartidária desses recursos para a nossa educação básica, principalmente tendo em vista que a primeira infância é prioridade desta comissão, do governo e da Câmara dos Deputados de maneira geral. Nós já temos dificuldades para financiar o ensino superior, sobre isso também gostaria de me manifestar, a presidência da comissão, não a comissão em si, sobre esse corte de R$ 2 bilhões, as dificuldades que as universidades estão tendo para pagar a conta de água, de luz, as bolsas, os auxílios, a pesquisa, a limpeza, a segurança, e até a falta de contratação de professores que tem levado ao corte de vagas nas universidades, portanto, pedir encarecidamente aos colegas para que seja feita a manutenção desse texto do Senado para a manutenção do financiamento da educação básica e também seja dada a devida atenção nas discussões que nós teremos em relação às emendas de redação e de prioridades nas próximas semanas. Antes de tudo, do que trata esse projeto sobre o ICMS nos estados? Ele basicamente coloca ali um teto de alíquotas para a cobrança de combustíveis nos estados para diminuir o preço da gasolina, para diminuir o preço do diesel, assim, tem vários problemas no projeto, a gente pode falar sobre isso no futuro vídeo, mas o fundamental é que essa mudança no ICMS nos estados pode mudar a fórmula de cálculo do Fundeb e diminuir os recursos para a educação básica. E justamente por essa possível diminuição, basicamente o Senado modificou um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, garantindo que nenhuma mudança no ICMS vai causar prejuízo para o Fundeb, que é o principal fundo de financiamento para a primeira infância, principal fundo de financiamento para a educação básica. Educação básica de todos os estados está sofrendo os efeitos da pandemia, da má gestão também de alguns governadores e do governo federal, justamente com, assim, o triplo de evasão escolar, com 40% de analfabetismo entre as crianças, com uma tabela também de repasse da União para a merenda escolar, que é pífia, extremamente defasada, para vocês terem uma noção, a União repassa como complementação para financiar a merenda escolar para cada aluno, em média, em menos de R$1,00 por aluno. Ou seja, está extremamente defasado. Se a gente ainda retirar os recursos do Fundeb, a situação da educação nos estados vai ficar muito pior. Por isso, essa modificação do Senado, para garantir o Fundeb, é fundamental. Eu vou votar a favor desse texto que veio do Senado, as modificações que vieram ao Senado, e é importantíssimo para a educação brasileira que todos os parlamentares, independentemente de posição política, de viés ideológico, garanta os recursos para a educação básica em todos os estados. E justamente por isso, fiz esse pronunciamento da presidência da Comissão de Educação, porque é de interesse de toda a sociedade que essa votação ocorra e que o texto do Senado seja o texto aprovado. O que é o texto do Senado,